O governo regulamentou a lei que alterou a idade para aposentadoria compulsória de 70 para os 75 anos. E o direito de trabalhar por mais tempo foi estendido para outros servidores do judiciário. Lana Canepa tem os detalhes. A chamada PEC da Bengala, que foi aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado, já foi regulamentada e aumenta a idade para aposentadoria compulsória. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor Francion Santos. Professor, o que a lei complementar regulamentou? O que diz esse texto? Quais são as novidades? A lei aprovada pelo Congresso Nacional que regulamentou a PEC da Bengala foi a lei complementar 152. Na verdade, a PEC, conhecida como PEC da Bengala, aprovada no ano passado, ela trouxe disposições de aplicabilidade imediata, concedendo a possibilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores e os ministros lá do Tribunal de Contas da União, não poderiam se aposentar compulsoriamente aos 75 anos. Há regulamentação, então, já há possibilidade da aposentadoria aos 75 anos, conforme prevê o texto constitucional. Os demais servidores públicos aí careciam da regulamentação para poder se aposentar aos 75 anos. A lei complementar foi aprovada em 3 de dezembro do ano passado e aí o seu texto já regulamentou, estendendo a possibilidade de aposentadoria, agora não somente aos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores e do TCU, mas também aos servidores que ocupam encargos efetivos lá na administração pública direta dos respectivos entes federativos, União, Estado, DF e Municípios, para os demais membros da carreira da magistratura, para os membros do Ministério Público, para os membros também da Defensoria Pública, também foi estendido aí, então, esse prerrogativo. A aposentadoria compulsória, segundo o texto constitucional, prevê proventos proporcionais, então, isso daí poderia, no caso, causar alguns prejuízos de ordem financeira para os respectivos agentes. Então, estendendo esse prazo de cinco anos, há a possibilidade dele preencher os requisitos para a aposentadoria voluntária e aí, sim, se aposentar com proventos integrais e não com proventos proporcionais.